Esse tipo de quebra é ocasionado por aquecimento nesse cilindro. O que aconteceu aqui, na realidade, houve uma falta de combustível devido à falta de manutenção no veículo. Essa é uma Mercedes C250, ano 2013, ela está com menos de 100 mil, ela veio para a oficina de guincho com problema no motor. Abrimos o cabeçote e detectamos que o cabeçote houve uma quebra na válvula de admissão e de escape desse carro. Vou mostrar para vocês aqui o cabeçote. A gente tirou o cabeçote dela. Ela é um motor 1.8 GDI turboalimentado. Esse carro teve uma quebra no cabeçote, quebrou uma válvula, desceu uma sede de válvula. Essa válvula por si bateu, ficou batendo em torno do cabeçote, ocasionando a perda do cabeçote. O que aconteceu aqui, na realidade, foi um aquecimento no cilindro. Houve uma falta de combustível devido à falta de manutenção no veículo. Falta de limpeza de bico, uma coisa que muita gente não faz, mas que causa um estrago dessa forma aqui que vocês estão vendo. Os bicos injetores, por si, nós temos aqui, retiramos os bicos. Esses bicos, eles estão totalmente entupidos, sem limpeza, sem manutenção. O que acontece nesse bico? Ele vai entupindo e aquele cilindro onde ele está injetando menos, numa alta, ele vai dar um aquecimento, vai soltar a sede de válvulas e a sede de válvulas vai sair, pegar na válvula e vai ocasionar essa quebra. Aqui, no caso, houve uma quebra muito forte. Foram três válvulas quebradas. Provavelmente, esse motor estava rodando em giro alto, na estrada, com o pé no fundo. Porque embaixo, você sente que o motor está mais fraco, que o carro está dando uma falhada. Coisas assim, você já encosta imediatamente na oficina. E em alta, você não vai perceber e aonde vai quebrar. Então, ficar ali esperto, porque quando você está com o carro com uma falta de limpeza de bico injetor, uma falta de manutenção, vai pegar a estrada, motor turboalimentado, pé embaixo. Se a quebra ocorrer, vai quebrar e vai quebrar feio. Então, ficar esperto. Aqui nós temos os dois bicos, um que é do carro, sujo, e um que não é do carro, mas já está limpo. É o mesmo projeto, é bico de injeção direta. Esses bicos têm microfuros nele e esses microfuros são super fáceis de entupir com a sujeira. Os motores turboalimentados têm tendência a ter uma carbonização excessiva dentro do cilindro. Por isso, é obrigatório a 40 mil quilômetros, de 40 em 40 mil, fazer a limpeza dos injetores, para justamente não entupir os microfuros dos bicos injetores. Embora esses bicos trabalhem com muita pressão, a pressão acima de 100 bar, em cima deles, na parte de bomba de alta, é necessário fazer a limpeza dos injetores, para não causar quebras e não ter problemas de alimentação, problemas de excesso de combustível, problema de falta de combustível. Manter a manutenção em dia dos bicos é vida útil para o seu motor. Vou mostrar para vocês agora um pouco da parte de baixo do motor. Lembrando a vocês que esse motor é 1.8 GDI, da Mercedes C250. Esse motor já tem um pistão semiforjado, biela também semiforjada. No caso desse motor aqui, a gente não tem remap feito nele, é um motor original. Ele quebrou original, não quebrou porque foi feito um remap, porque foi feita uma alteração no motor, um intake, um downpipe. Ele quebrou por falta de manutenção realmente, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui, essa parte de baixo. Esse motor é com corrente de distribuição, a gente tem uma corrente para fazer a distribuição nele. E ele é um Twin Power. Ele tem dois comandos variáveis. Tanto o comando da admissão, quanto o comando do escape, são variáveis. É um motor muito bom, um motor que tem um desempenho excelente, mas ele requer uma manutenção mais periódica do que os outros motores comuns. A gente vai falar sobre a parte de baixo do motor, que também foi muito prejudicada devido a essa quebra. Prejudicada demais a ponto de perder esse bloco de motor. A gente vai ter que substituir o bloco, pistão. A gente vai tirar esse motor ainda para ver, mas o bloco foi perdido. Houve uma trinca na camisa. Esse motor é camisa flutuante, então ele não tem muita superfície para segurar uma quebra dessa. Vou dar uma virada aqui no motor para vocês verem o que aconteceu no pistão. Jogar o pistão mais para cima. Para vocês terem condições de ver como ficou esse pistão. A válvula bateu várias vezes, o pistão subiu, desceu com essa válvula aqui dentro. E houve uma trinca na camisa. Perdemos esse bloco devido a essa quebra. Então, mais uma vez, lembrando que esse carro é um carro original, não tem remap. A quebra, devido à falta de manutenção no veículo, é uma quebra que praticamente se perdeu esse motor. Então, tomar muito cuidado para quando você tiver um veículo turboalimentado, não importa se é uma BMW, uma Mercedes, um Mini Cooper ou até mesmo um DS3, que são motores N14, N18, motores turboalimentados, é fundamental fazer a manutenção preventiva dos bicos injetores. Para não ter esse tipo de quebra, porque é uma quebra que você pode perder o seu motor. Ah, como aconteceu aqui no caso dessa Mercedes. Agora eu estou com um bico injetor aqui de injeção direta e o filtro do bico injetor. Muita gente não sabe, mas o bico não é só fazer a limpeza. Ele existe um filtro dentro dele, que é esse filtro aqui. Esse filtro é muito importante, porque a não substituição dele gera entupimento no bico também. Pois ele dissolve dentro do bico e esse material telado que ele tem, que seria uma peneira, dissolve e também acaba causando entupimento no bico injetor. Então, sempre na hora de limpar os bicos, perguntar para o seu mecânico, quem está fazendo a manutenção, se realmente foi trocado o kit reparo dos injetores, para poder ter realmente a segurança de que não vai entrar mais sujeira do que já existe dentro do bico. Ele vai aqui em cima, na parte superior do bico injetor. Ele vai aqui, você retira o antigo e recoloca o novo, que é esse filtro aqui, ok? Então, muito importante na hora de fazer a limpeza, não é só colocar esse bico na máquina e fazer a limpeza. Tem que substituir também o filtro de combustível que vai dentro do bico injetor, ok? Não esquecer nunca de trocar o kit reparo. E também, velas, kit corrente de comando, a cada 60, 70 mil km, trocar também. Há quebras também, de muita gente reclama, porque faz barulho, quebra os plásticos envolventes, que são os apoios da corrente de comando. Esses carros, eles têm uma manutenção, vamos colocar assim, que não é uma manutenção grande, que você não precisa substituir muitas peças do motor. Principal para você manter esse motor em dia, limpeza dos injetores, troca do kit comando, vela e filtros. Vida longa para o motor, se você fizer essa manutenção nesses motores turbo injetados. No caso específico dessa Mercedes, esse motor, a gente não vai recuperar ele. A gente vai fazer uma substituição do motor. Foi uma quebra muito forte, o cabeçote praticamente quebrou todas as galerias internas dele. É um cabeçote que não tem mais reparo, esse cabeçote. O bloco do motor, devido a ter quebrado a camisa do pistão, também não vai ter reparo. A turbina desse carro pegou também, teve problemas com a turbina. Pedaços do cabeçote, pedaços dos pistões, foram parar na turbina, danificando as pás, rotores da turbina. Mas a turbina, ela vai ter condições de fazer a sua manutenção. Então nós vamos fazer a manutenção na turbina e vamos fazer a substituição desse motor. Esse motor a gente vai comprar numa loja conveniada do Detran. Nós já fizemos esses trabalhos aqui, em outros veículos turbo alimentados. Esse motor vem com toda a documentação do Detran, com a nota fiscal da Receita Federal em nome do proprietário do veículo, sem restrição, fácil de você cadastrar. Qualquer loja de vistoria você vai, cadastra o seu motor já colocado no seu veículo e você roda tranquilamente com esse motor. Não vem restrição no documento, indicando que o motor foi trocado. Só há uma troca de número do motor no documento, mas não vem nenhuma restrição. Então, nesse caso, é o que a gente vai fazer. A gente vai comprar um outro motor numa loja conveniada do Detran e vamos colocar esse motor. Esse motor vem parcial, então a gente é obrigado a reparar a nossa turbina que nós temos aqui, as peças que agregam o motor, coletores de admissão, escape, intercooler. Isso tudo a gente vai recolocar no motor novamente, vai ser limpo, logicamente. E nós vamos recolocar esse motor no lugar de novo e ele vai funcionar perfeitamente. Finalizando, a gente vai falar agora sobre a manutenção preventiva e valores dessa manutenção preventiva. Para vocês terem uma base, um motor desse, completo, pesquisando nas lojas conveniadas do Detran, como já foi dito aqui, fica entre R$ 15 mil e R$ 25 mil. O motor desse GDI 1.8 turboalimentado. Um valor alto, um valor excessivo. Se fosse ter feito a manutenção preventiva, a limpeza de bico, troca de óleo, filtros, descontaminação do motor, esse valor cairia muito. Esse valor cairia para uma média de R$ 2 mil para fazer limpeza, troca do kit reparo, a descontaminação do motor, troca de óleo, os filtros, jogo de velas. Isso tudo ajuda você a não ter uma quebra e um gasto excessivo, como uma troca do motor do seu veículo. Essa manutenção, ela reduz de R$ 15 mil a R$ 20 mil para R$ 2.500, R$ 2 mil. Depende do veículo, do modelo do carro. Então, é muito importante fazer essa manutenção. Lembrando que, esse valor de R$ 15 mil a R$ 20 mil é um valor para você comprar esse motor na loja conveniada do Detran e ainda você vai ter o gasto mais da mão de obra. Uma mão de obra dessa varia de R$ 5 mil a R$ 10 mil, dependendo da loja onde você for fazer a manutenção desse carro. Só para fazer a retirada e a reinstalação desse motor. Então, galera, ficar esperto para poder fazer a manutenção preventiva para não ter esse tipo de quebra, porque é mais de R$ 30 mil o contexto geral para você poder fazer esse carro funcionar de novo. Aí a gente está aqui para quem quer fazer um orçamento com a gente, procurar os nossos trabalhos. Nós somos da CR Motorsport. Nós temos também um dinamômetro. A gente faz aluguel para dinamômetro para as outras oficinas. Estamos localizados na Zona Norte, aqui perto do Mandaqui, Santana. Nós temos um endereço no Instagram CRMotorSport underline 46. Esse é o nosso Instagram. Tem vários vídeos nossos, tem várias fotos nossos lá, projetos que a gente faz. Se quiser dar uma olhadinha lá, entra lá e quiser fazer um orçamento com a gente, seja bem-vindo à CR Motorsport. Tchau, 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 tchau.